Aí galera, não esqueça que amanhã tem lançamento da música mais nova do véi Vai ser mais ou menos assim Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você, é você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a sua vez de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Eu não tenho dó Obrigado.